Oi gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Em meio a um vídeo ou outro, quando eu uso o Tarcísio como um dos exemplos aí de um dos poucos, quase raros, governadores ali alinhado a Bolsonaro, algumas pessoas tentam trazer contraponto dizendo Ah, mas você não pode esquecer de Zema. Hum, vamos falar um pouquinho de Zema hoje então, já que é raro eu falar desse cidadão pra vocês por aqui. Eu quero começar com esse post que a Tarcísio trouxe. Pela Revista Oeste, Zema participará de evento do 8 de janeiro de forma meramente institucional e não política. Confia! Essa foi a notícia que tivemos aí na manhã dessa segunda-feira, do qual Zema alegou que o evento não era ali de caráter ideológico e tudo mais, por isso ele se fazia presente, isso e aquilo. Óbvio, muita gente ficou indignada. A Tsuki trouxe aqui, ó. Governador Romeu Zema, você vai no evento da injustiça que matou o Clezão e mantém milhares de inocentes com tornozeleira eletrônica em casa? Não se esqueça que foi a questão político-ideológica que lhe deu votos de confiança e ela também compartilha o post ali, a matéria da Revista Oeste. A Bárbara, bem mais direta, bem mais reta, traz aqui, ó. Zema, não esqueceremos. P da vida, poucas conversas aqui. A Bárbara catracou. E sentindo a pressão, Zema, como bom, covarde que é, porque pra mim isso não passa de um cara covarde, que quer usar a direita como massa de manobra, o que faz? Arrega. Bota o rabinho no meio das pernas e diz, o grande problema no Brasil é que tudo vira disputa política e os problemas não se resolvem. Os culpados pelo vandalismo devem ser punidos, mas o país precisa caminhar e seguir trabalhando. E é isso que estou fazendo aqui. E aí vem videozinho que eu vou fazer questão de deixar pra vocês ouvirem aqui e do posicionamento de Romeu Zema. A vergonha ao lado de Pacheco de Minas Gerais. Olha, ainda bem que tem Nicolas, tem Bruno Engler, porque se dependesse dessas figuras aqui, Minas Gerais estaria, mas muito, muito, muito mal representada. Ele é nesse 8 de janeiro para vários compromissos, o mais importante dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Sou totalmente favorável à democracia, aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. É isso que nós temos procurado fazer em Minas Gerais. Estou aqui. O que dizer desse discursinho? Dizendo. Nunca confiei nesse cidadão e a cada vez, se eu tinha antes um pé atrás, depois desse acontecimento de hoje, eu fico é com os dois pés. Eu falo para vocês, Tarcísio, por mais que leva a paulada 24 horas por dia de muita gente, é o único que sempre diz Bolsonaro é a minha direção, o que ele falou está falado, não vou me opor a ele jamais e todos os pensamentos de Bolsonaro eu vou seguir também. Óbvio, enquanto Bolsonaro, e espero que dure até seu fim, continue raciocinando com a lógica. O jeito também que Bolsonaro apoia a Maria do Rosário não dá jeito. Mas enquanto Bolsonaro estiver ali e se Deus quiser vai continuar até os seus últimos dias na Terra, eu tenho certeza que Tarcísio nunca vai abandoná-lo, nem abandonar a sua parte ideológica, ao contrário da figura que está aí na tela para vocês. E para finalizar, deixa eu trazer aqui para vocês essa matéria do Globo. Zema é pressionado e desiste de ir a evento do 8 de janeiro organizado por Lula. Então Zema desistiu, não é porque ele descobriu, como se ele fosse inocente, eu não sabia, não é porque ele descobriu que era algo ideológico, e sim porque pegou mal. A população se revoltou. Afinal, quem votou no Zema, na sua grande maioria, não apoia o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E isso fica aí um recado para outros governadores aí que estão tentando usar a direita de massa, a de manobra. quem é o gado daqui do Brasil, não é a direita, é a esquerda, que eles podem fazer o que bem entender e eles continuam aplaudindo. Aqui não, aqui tem muita gente raciocinando e de olho nas trapalhadas que essa turma anda fazendo por aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, manda esse vídeo para frente, compartilha também, deixa aqui a sua mensagem, o que vocês pensam sobre Zema, e eu também peço se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscrevam no novo canal, o link está aqui na descrição desse vídeo, estou fazendo um canal secundário, já já vai ter conteúdo novo para vocês por lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.